A Agatha Dejie sempre está entre nós e hoje a gente vai fazer um compiladão de algumas informações que já temos. Essa série claramente vai trazer a vibe de teorias de novo, assim como o WandaVision fez. E aqui no Omelete a gente vai correr para entregar esses conteúdos o mais rápido para vocês. Tipo, o mais rápido possível, na velocidade da luz, bruxas do Coven mesmo. Para começar, que a gente tem várias referências interessantes e mistérios a serem resolvidos desde o primeiro episódio. Esse episódio 1, ele já tem inúmeros easter eggs que botam a cachola para funcionar. Vamos começar citando os divertidos, que meio que não nos levam a nada? Ou será que levam? Saca só as datas do cartão de biblioteca que a Agatha encontra no início da série. 16 de fevereiro é o aniversário da Elizabeth Olsen. 28 de agosto, aniversário do Jack Kirby. 2 de junho, aniversário do Kevin Feige. 28 de dezembro, aniversário do Stan Lee. 21 de janeiro, o dia que a Agatha pegou o Darkhold. E 13 de outubro, o dia que a Wanda pegou o Darkhold. Pega essas informações que legais. Agora a gente vai para os easter eggs envolvendo o enredo. Principalmente levando em consideração que tudo nos leva a crer que o corpo que aparece no primeiro episódio, sendo real ou não, né? Sei lá, a visão da Agatha. É da Wanda. Ou faz referência a ela. Vamos analisar os fatos envolvendo um encontro desse corpo. Eles mencionam o solo da Europa Oriental. Vundagore, o lugar que a Wanda batalha com a América Chaves em Multiverso da Loucura, fica na Europa Oriental. Trauma contundente, bem condizente com o que a gente viu em Multiverso da Loucura também, como a Wanda aparentemente faleceu. Isso sem falar nesse take das anotações da Agatha, que além de formar a palavra Darkhold, mostra o nome Andrew Hugo. Anagrama do quê? Vundagore. Pois é, não tem Andrew Hugo nenhum. Em uma outra cena, a Agatha mostra a Dory as caixas do livro e revela que há três anos ele foi roubado, esse tal livro. Com certeza está se referindo ao Darkhold, visto que a Wanda roubou o livro da Agatha. Por fim, temos outra referência clara quando a Agatha cita a biblioteca que foi queimada. Cada última cópia perdida dos livros. Essa é uma referência não só aos livros avulsos que foram perdidos nessa biblioteca, mas sim uma referência direta ao fato de todas as cópias do Darkhold terem sido queimadas em Multiverso da Loucura. Ou destruídas, por assim dizer, que é o que a gente vê no filme. Além de referências diretas à Wanda, nós temos também alguns mistérios envolvendo a trama de WandaVision. E algumas coisas que já foram amplamente teorizadas, como o fato do menino misterioso, Joe Locke, ser Billy Maximoff, o wicano. Mas adivinhem a verdadeira volta dos que nunca foram. It's been Mephisto all along. Sim, gente, as teorias envolvendo o diabão estão de volta. Mas calma, que eu não vou trazer a teoria de que o Mephisto apareceu na janela da capela, ou é o coelho da ciclana da fulana. Não. Na verdade, a maior teoria aqui é que o Mephisto é o pai da Rio Vidal, a nossa querida Albrecht Plaza. Primeiro que a Albrecht, ela é um nome bem grande na indústria. Ou seja, com certeza o papel dela tem um certo protagonismo. Segundo, que a maior teoria da galera envolve o fato de que a Rio Vidal seria, na verdade, Blackheart. Um personagem que existe nos quadrinhos da Marvel. Nos primeiros episódios, houve mais de uma menção a Blackhearts, que seriam corações sombrios. Uma dessas menções é feita diretamente à personagem da Albrecht. No episódio 1, a Rio Vidal comenta que ela possui um coração sombrio, um Blackheart, que bate pela Agatha Harkness. Outra evidência acontece quando Lilia Calderu, interpretada pela Patsy Lupone, anota o nome da Vidal com o desenho de um coração na cor preta, reforçando ainda mais que ela seria Blackheart. Isso pode sugerir que a Agatha All Alone finalmente trará o Mephisto para o MCU, nos inocentando dos meses que a gente ficou teorizando sobre a aparição do vilão em Vandavision. Ah, e o Mephisto, porque como eu falei, ele tá envolvido porque, pra quem não sabe, ele é o pai de Blackheart nos quadrinhos, que é um personagem que explorou a natureza do mal através da influência do seu pai. E ele foi inimigo de personagens super famosos e importantes, como Demolidor e Motoqueiro Fantasma. Bom, essas são algumas das teorias até agora, mas antes da gente se adentrar em mais conspirações, teorias e dar razão às vozes da minha cabeça, eu queria abrir espaço para vocês teorizarem nos comentários e trazerem as suas especulações para a gente poder elaborar uma linha de raciocínio juntos nos próximos episódios. Então, ó, não deixem de engajar para eu já dar um check nas opiniões de vocês e preparar o terreno e os roteiros para os próximos vídeos. E antes do próximo vídeo cheio de teorias, vamos só finalizar aqui para a linha direitinho quem é quem nesse curioso coven de bruxas. Agatha All Along é estrelado pela Catherine Hunn, reprisando seu papel de Agatha Harkness, uma bruxa que está sob o feitiço da feiticeira Escarlate desde os últimos acontecimentos em Wandavision. A Agatha agora deve encontrar uma maneira de obter os seus poderes de volta, por qualquer meio possível, digamos assim. Para Catherine Hunn, a oportunidade de fazer uma série dedicada à Agatha foi ao mesmo tempo uma surpresa e uma delícia. A estrela disse que surtou quando recebeu a notícia. Inclusive, a Catherine claramente rouba a cena. Não é à toa, visto que a criadora da série, Jack Sheffer, disse que quando a perguntam sobre o tom da série, do conteúdo, ela responde que o tom da série é a Catherine Hunn, visto que a atriz e a personagem trazem comédia, deslumbramento, drama, tragédia, realismo, tudo ao mesmo tempo. Além da Catherine interpretar a Agatha Harkness, nós temos um grupo de bruxas que ganharam vida através de atrizes incríveis. Patti LuPond, que interpreta Lilia Calderu, é a bruxa mais velha do Coven, organizada pela Agatha. Ela perdeu a sua capacidade de ver o futuro, mas muitas vezes ela acaba acidentalmente vendo coisas terríveis. Isso acontece eventualmente e ela se sente impotente, pois ela não sabe como impedir esses acontecimentos. A LuPond disse que a personagem dela é basicamente uma vidente sem sorte. Ela não tem mais a sua visão, ela lê as palmas das mãos e bolas de cristal, mas se considera basicamente uma vigarista. Quando a Agatha encontra Lilia, ela aceita participar do Coven porque inconscientemente ela sabe que ela precisa de um clã. Sashir Zamata interpreta Jennifer Cale, uma bruxa amargurada que ganha dinheiro sendo curandeira. Ela usa seu conhecimento de poções para criar cosméticos para mulheres, mas ela está muito longe da mulher que ela já foi quando estava no auge do seu poder. O relacionamento da Kayle com a Agatha é controverso. Elas se conhecem há muito tempo e a gente percebe que rola uma desconfiança entre elas, mas também existe algum respeito ali. A Leanne interpreta Alice Wu Gulliver, a filha de uma estrela do rock incrivelmente famosa que também é bruxa, chamada Lauren Wu. Na história, inclusive, a Lauren criou a versão popular de The Ballad of the Richest Road, mais conhecida também como a música que me atormenta 24 horas desde a primeira vez que eu escutei de tão viciante que ela é. O relacionamento da Alice com a Agatha não começa muito bem, né? Abre aspas, Alice é bastante cética em relação à Agatha, especialmente por conta da forma que elas se conhecem. A Agatha faz com que ela seja demitida e Alice sente que há algo de manipulador em Agatha ou que ela não está contendo tudo o que sabe e pretende. Mas a busca pela verdade sobre sua mãe, que pode ser encontrada no caminho das bruxas, é atraente para Alice. E quando o coven se reúne na estrada, é a primeira vez que a Alice sente que tem algo parecido com amigos. Fecha aspas. Por fim, nós temos Deborah Jo Rupp, que é a Senhora Hart, uma vizinha de Westville, que é apanhada involuntariamente pelo clã. Inclusive, a gente já conhecia ela de WandaVision. Descrevendo o envolvimento de sua personagem, a Rupp diz o seguinte. A minha personagem é uma das personagens que voltou de WandaVision. Então, a história começa na cidade real, onde as pessoas simplesmente toleram a Agatha porque ela é considerada maluca. A Senhora Hart é convidada para uma festa na casa da Agatha, onde ela conhece um bando de mulheres excêntricas e um jovem. Então, de repente, ela se encontra nessa jornada infernal com essas pessoas. Eu achei genial a inserção da Hart porque essas partes nada com nada que só acontecem espontaneamente são muito engraçadas e bem apelativas ao público. Por fim, nós temos o menino misterioso, que é claramente Billy Maximoff. Não sei se é de outra realidade, né? Mas enfim. Mas será que ele é mesmo? O Joe Locke deu uma resposta numa entrevista que me deixou bem intrigada sobre os fatos dessa série. Abre aspas. Há tantas coisas que os fãs vão adorar, disse ele. Assim como aquele fator que você pensa que já sabia tudo sobre algo e quando para para pensar, tudo que você achava que sabia estava errado. Isso é bem legal. Existem tantas voltas e reviravoltas. É um programa que você realmente quer apenas assistir, assistir, assistir e assistir. Você nunca vai querer desligá-lo. Até o momento, eu estou bem nesse feeling e eu estou curtindo muito a dinâmica da série e os mistérios envolvendo os personagens e também a trama. Mas e vocês? O que vocês estão achando de Agatha desde sempre até agora? Deixem nos comentários e se vocês estiverem gostando, avisem também porque aí a gente se programa para criar bastante conteúdo para vocês.